Música O Centro de Estudos do Mar da UFPR, localizado em Pontal do Paraná, marcou presença na Feira de Provisões. São cinco cursos, Oceanografia, Ciências Exatas e as Engenharia Civil de Agricultura e Ambiental e Sanitária. As disciplinas de cada um possuem um foco especial nas questões marítimas. A gente tem várias disciplinas que são comuns a todos os cursos, então a gente costuma dizer que há uma sinergia bastante interessante entre os alunos desses diferentes cursos, porque eles envolvem profissionais da área de Biologia, de Química, Matemática, Física, Geologia, área social também. O estande de Ciências Exatas realizou um experimento sangrento na feira desse ano. Então eu vou fazer um experimento aqui agora com as meninas de Ciências Exatas, que vai imitar sangue, então elas vão fazer aqui na minha mão. A cola é para proteger. Agora eu vou colocar um pouquinho de cloreto férrico. E agora eu vou adicionar, na pontinha da faca mesmo, eu vou colocar o tiocenato de potássio. Aí você vai ver o que vai fazer. Gente, parece sangue mesmo. O meu curso é apto a formar profissionais na área de Química, Física e Matemática. Ele tem em torno de quatro anos, sendo que os dois primeiros anos a gente faz Química, Física e Matemática intensiva, e os dois últimos anos é optativa. E a nossa vantagem lá, como a família é pequena, a gente tem mais acesso aos professores. Se a gente for editar, a gente pode tirar nossas dúvidas como professores, tem monitoria também. O curso de Engenharia de Aquicultura tem foco específico na produção de organismos aquáticos. Tanto a piscicultura, como a carcinocultura, malacocultura, ranicultura, parte de ornamentais também, aquaponia, tudo isso relacionado com aquicultura. O diferencial é ter uma vida mais tranquila, não tem muito agito. Muitas pessoas, alunos que vão para lá, acabam indo fazer algum esporte relacionado a surf, essas coisas assim. Engenharia Ambiental e Sanitária, apesar de ser um curso novo, já é muito renomado. O nosso curso, este ano, foi avaliado pelo MEC com a nota 5, que é o conceito máximo que o MEC oferece aos cursos de graduação. O grande diferencial é que é um curso muito multidisciplinar. Então, ao mesmo tempo que a gente está tendo disciplinas como mecânica dos fluidos, bioquímica, a gente também está tendo sociologia, matérias voltadas para a parte social, socioambiental, socioeconômica. O aluno Lucas Koczynski, de Engenharia Civil, gosta muito da localização do seu campus. Fiquei estudar na praia, né, meu? Nossos dois campos, de Pontal do Paraná, são diferentes para a praia, então a gente tem esse privilégio e é bem legal o curso.